Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão de Maria, que nossa mãe alcance de seu Filho Jesus Cristo a graça de nós termos um coração aberto a Palavra que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos para a nossa meditação. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro dos números, no capítulo 11, versículos de 4b até o versículo 9. Vamos ouvir a Palavra de Deus? Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo, Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este relato que nós ouvimos do livro dos números, traz para nós a reclamação do povo, que diante de uma certa escassez de alimento, começa a reclamar contra Deus, começa a reclamar contra Moisés, se lembrando dos alimentos que eles tinham na escravidão do Egito. Veja, como é importante para nós, nós percebermos que a liberdade é o maior de todos os dons que nós podemos ter. Quando a gente não percebe isso, a gente é capaz de trocar a nossa liberdade por um pedaço de pão. A gente é capaz de trocar a nossa liberdade por qualquer coisa. Até mesmo vendendo a nossa liberdade. Era assim que esse povo estava fazendo. Nós sabemos muito bem que por meio de Moisés, Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E eles percorreram um longo caminho, 40 anos, até poderem adentrar a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas durante este tempo de provação, este tempo de travessia, de percurso, eles tinham por alimento o maná, o alimento dado por Deus, o alimento que todas as noites descia do céu junto com o orvalho. E este povo começou a reclamar. Começou a se lembrar das cebolas do Egito, dos peixes, daquilo que eles tinham lá, mesmo vivendo na escravidão. Veja que coisa que parece, assim, vamos dizer, complexa, para não podermos usar outra palavra. Aquele povo preferia viver a escravidão, desde que estivesse com a barriga cheia, do que viver a liberdade, mesmo que houvesse uma certa escassez de alimento. Não passavam fome. Não era esta a questão. Era o alimento, a diversidade, a pouca diversidade de alimento. E eles preferiam estar na diversidade que era dada, imposta pelo faraó do Egito a viver a liberdade. Quando a gente deixa-se escravizar o nosso coração, a nossa mente. Quando a gente se esquece que Deus nos criou para a liberdade, a gente começa a aceitar qualquer coisa. A gente começa a se dar por satisfeito por qualquer coisa. Mas nós, que somos seres humanos, dotados de inteligência, dotados da capacidade de pensar, de raciocinar, de nos comunicar, de falar, nós precisamos sempre nos lembrar que a liberdade é o nosso dom mais precioso. E é para ela que Deus nos criou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos sentir saudades das cebolas do Egito, da escravidão do pecado, da escravidão de tantas e tantas coisas, que muitas vezes nós já vivenciamos. Deus, não dá para você ficar sentindo saudade da sua vida velha, quando Deus te dá uma vida nova, quando Deus te promete a terra prometida, quando Deus te apresenta o tesouro verdadeiro. Hoje o Senhor te convida a nunca se esquecer de que o dom maior e mais precioso que Ele dá para cada um de nós, desde este povo que foi liberto do Egito, é o dom da liberdade. E a gente precisa fazer bom uso desta liberdade que Ele nos dá. A liberdade que Cristo nos dá, que Cristo nos alcançou na sua cruz, é para que nós vivamos para Deus. É para que nós deixemos a escravidão no passado. A escravidão do pecado, a escravidão da bebida, a escravidão dos vícios, a escravidão da falta de fé, a escravidão da imoralidade, deixemos para trás. Não busquemos nos alegrar neste passado de escravidão, mas olhemos para o nosso futuro, que é o futuro da liberdade. Que o nosso bom Deus conceda-nos a graça de sempre, colocarmos como prioridade em nossas vidas, sermos livres e livres em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.